Algumas opções e recomendações para ajudar no tratamento da fibromialgia, ou seja, vêm como um complemento aos medicamentos, são Prática de exercício aeróbico Prática de exercício físico Alimentação regular Terapia Cada uma dessas recomendações possuem um efeito diferente. Os exercícios aeróbicos, por exemplo, auxiliam no distúrbio do sono, fadiga e ansiedade, já a terapia é um tratamento a longo prazo, que irá cuidar da ansiedade e depressão, principalmente. Ainda, procure Evitar carregar pesos Evitar situações estressantes Realize mudanças na sua rotina para ter mais sono à noite Entenda seus gatilhos psicológicos e cuide para que eles sejam controlados, ajuda psicológica Alimentos que geram um tipo de estimulante deve ser evitado Como aqueles que contêm cafeína e teína Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo Um grande abraço e fiquem todos com Deus Um grande abraço e fascinante do vídeo